Então, vamos por partes. Primeira coisa, para você verificar o grau de isolamento reprodutivo, não tem como você usar marcadores microsatélites, mas o seu trabalho é totalmente aliado com os microsatélites, para o que você quer ver, porque assim, você vai conseguir fazer o monitoramento, a gente vai chegar lá, tipo assim, não se preocupe com isso, eu vou te explicar porquê, que a questão do isolamento reprodutivo fica muito complicado você avaliar com os microsatélites. Eles são marcadores neutros, isso significa que eles não estão sob seleção. Quando a gente está falando em isolamento reprodutivo, a gente está falando também da seleção natural atuando aí, de alguma forma. Então, quando a gente tem os microsatélites, você vai ver um efeito da deriva. Se você tivesse como, por exemplo, avaliar a morfologia e ver alguma questão morfológica, aí tudo bem, aliado a isso. Mas os microsatélites, eles vão te mostrar fluxo, você vai poder ver quebra genética, quebra filogeográfica ou não, mas assim, você pode verificar isso, mas a gente não pode dizer que você vai olhar um grau de isolamento reprodutivo. Até porque esses marcadores microsatélites, que eu acho que você está usando, eles não estão associados a genes de reprodução, porque são regiões que não são expressas. São regiões no genoma, que a gente chama de regiões neutras, justamente porque elas não estão envolvidas em nenhuma produção de proteína, nem nada, entendeu? Então, por essa razão, fica difícil você medir o isolamento reprodutivo. Entende? Você pode falar que tem grupos distintos, genéticos distintos, que esses grupos estão completamente diferentes uns dos outros. Você pode sugerir estudos para isso, mas para avaliar especificamente, o grau de isolamento reprodutivo fica um pouquinho complicado. Você concorda? Deixa eu só voltar para a tela inteira. Mas faz sentido o que eu te falei? Faz. Na verdade, essa questão dos microsatélites também traz uma certa confusão no sentido de que, realmente, eles não são expressos. são regiões que não são expressos, mas são regiões onde ocorre a replicação do DNA, a duplicação do DNA, na verdade. Estão acontecendo todos esses processos nessas regiões microsatélites, não é isso? Sim. Mas elas não são expressas, então, basicamente, não existe nenhuma, superficialmente falando, não existe nenhuma consequência, uma interferência dos microsatélites na expressão, na geração de proteínas, na alteração do penótipo, na alteração de cópia, que é outra coisa no que diz respeito à genética do indivíduo. Reprodutiva. Reprodutiva. Isso. Então, assim, você vai ver ali a quebra filogeográfica, os grupos distintos. Aí, o que você pode trabalhar no lugar do isolamento reprodutivo, especificamente? Porque isolamento reprodutivo, a gente está falando até quase de especiação. Entendeu? A gente está quase falando de especiação. E aí, a gente teria que sequenciar e ver tudo isso com outras ferramentas. Mas, aquele livro que eu te falei, que eu acho muito maravilhoso, deixa eu só ver qual que é o capítulo, você pode tratar de unidades evolutivas únicas, que é o que a gente utiliza para manejo. Entendeu? Então, quando você tem esses grupos genéticos isolados, você tem unidades únicas. Não necessariamente você está falando de um grau de isolamento reprodutivo, mas aquela história, ela é uma história distinta e a gente não sabe as consequências da mistura desses grupos que podem ser tidos como unidades de manejo ou unidades evolutivas. Então, tem exus, tem mus, e aí você pode pensar a partir disso. Eu estou pensando no manejo das populações, em questão de endocruzamento, até porque é o seguinte, a gente supõe que são grupos genéticos distintos, mas a gente não sabe, vai que eles têm um grau de compartilhamento. Eu até perguntei se eram populações próximas, porque, por exemplo, tem o Rio São Francisco, ele teve uma alteração biogeográfica, não tem muito tempo não. Então, sabe aquela bordinha do Rio São Francisco que deságua no mar? Não era ali, era mais para cima. E aí, por causa das alterações geológicas, virou. E isso interferiu bastante a estrutura genética de várias espécies de peixes, de planta, entendeu? Porque mudou. Mas antes, essas populações eram conectadas. Só que ficaram isoladas por causa da mudança do curso do rio. Então, a gente está assumindo que são grupos distintos e está tudo bem, não tem problema, porque, afinal de contas, você tem que assumir alguma coisa mesmo, faz sentido. Mas aí você vai verificar. Que eu até gosto de falar que, às vezes, há unidades de manejo e unidades evolutivamente significativas. Então, não necessariamente você vai ter um isolamento reprodutivo, porque você não tem o marcador para avaliar isso, mas você pode ter unidades evolutivamente significativas, que têm histórias distintas, que já não estão convivendo há muito tempo. Então, unidades evolutivas... Distintas, é, significativas. Significativas. Aí eu vou te passar, eu vou te passar a fotinha dele, mas é na página 121. Esse livro é muito bom. Porque a gente pode olhar isso. Então, tem até uma... Vou te mandar uma fotinha dele que eu acho bem legal, porque ele coloca aqui, evidência de distinção adaptativa, mas toda vez que a gente está falando em adaptação, a gente está falando em marcadores que expressam de alguma forma. Eu tenho até uma aula sobre isso, eu vou depois fazer uma aula disso aqui no canal, sobre essas unidades. Enfim, você pode ter ali grupos que estão separados há muito tempo, e que não faz sentido você agrupá-los, mas isso não significa que são... ter um isolamento reprodutivo, porque um isolamento reprodutivo implicaria em ter uma nova espécie. Mas você pode ter grupos genéticos tão distintos que você não vai saber a consequência de você juntar essas histórias. Agora, para o seu trabalho dar certo, você tem que ter as populações antes desse encontro, porque senão como é que você vai medir quando encontrar?